Fala pessoal, tudo bem? Cristina aqui da Ecos TV. Estou aqui dentro do shopping Serra Talhada, a cidade onde temos um franqueado da Ecos TV aqui. Por que eu fiz questão de vir aqui no shopping gravar? O som não vai ficar tão legal assim, até porque eu não estou com o microfone. Eu vim passando, vi o shopping, entrei aqui. Aqui onde nasceu é a Medindor. Não aqui nesse shopping, mas a Medindor chegou no Brasil, dentro dos shoppings. Então, quando vai para dentro dos shoppings, os grandes franqueados do Brasil, tem Medindor, já no seu modelo de negócio. Então, é onde a gente vê aí as milhares de oportunidades que eu tenho e que você tem, você futuro aluno aí de Cristiano, treinamento especialista ou franqueado, tem em visitar os lojistas e oferecer aí. Aqui nós temos, cara, todo tipo de Medindor que tem. Vamos lá, vou começar com os menus digitais. Estou aqui na Praça da Alimentação e vou dar um giro aqui para vocês verem. E aí, pessoal, eu dei uns 360 graus para vocês verem aí que aqui é a fonte. Aqui é a fonte da Medindor dentro do shopping, fonte de inspiração, quero dizer. Então, quando eu olho para um lado, vejo ali o Serra China, quatro TVs ali, meio nuvem na minha frente. Eu olho lá direito, Vila Bela Delicatesse. Tem um totem digital ali que eu já já vou filmar, que ali é projeto, parceria com a EcoTV. Por sinal, ela é cliente da EcoTV. Aqui ela tem planificadores no comércio, né? O Ivanil, eu falei até sobre isso lá no vídeo que eu entrevistei o franqueado aqui da cidade. E aqui o totem que eu vou mostrar para vocês, muito bonito, que está no padrão ali dos móveis dela, com o totem digital. Aqui eles fizeram o que, pessoal? Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso ali, o que vocês fizeram? Botaram um painel de LED indoor aqui no shopping. E ali, na forma comercial, né? Estão vendendo aí para quem quiser anunciar, tanto clientes internos e externos. Então pronto, falei para vocês aí, já, de questão de menu digital. Falei de TV indoor comercial aqui dentro do shopping. Eu estou vendo ali a programação, anunciantes de Recife, das capitais, de cidades, cinco vizinhos, onde o shopping aqui traz pessoas e o giro de pessoas. Você vai ter aqui uma oportunidade muito boa aqui de TV indoor corporativa, os franqueados. E também você vai ter a vitrine digital. Tem a franquia aqui da Boticário e outras, com o... Você fazer aí a vitrine digital, que é muito bonito. O que é a vitrine digital, novamente, é você botar uma TV lá na frente, com um sistema, e colocar uma programação voltada para o serviço do contratante. Ele só vai anunciar. Então, o menu... É... menu. É uma vitrine digital corporativa, que só passa o serviço. Vou na Boticário lá, está falando dos perfumes. Vou na Cacau Show, o chocolate. E aí, toda empresa vai falar do seu serviço. Então, assim, aqui é a nossa fonte de inspiração. Tem que passar aqui, dar uma olhadinha, se inspirar. E não tinha como não parar aqui, pedir autorização aqui ao choque, permitir fazer essa gravação aqui na Praça de Alimentação, e conversar com vocês, só dando essa introduçãozinha. Agora, vamos filmar, vamos filmar para você ver aí, e pensar o que você pode fazer na sua cidade. Cara, quer levar esse projeto para a tua cidade? Ah, não tem choque, Cristiano. Não precisa ter choque. Na tua cidade, tem supermercado, tem quantificadora, tem academia, tem padaria, tem casa rotética, tem conhecimento bancário. Então, monta uma rede indoor comercial. Chantou com pouco dinheiro, às vezes só tem o dinheiro do treinamento. Então, vem, compra, aprende, e vai usar a TV corporativa, que é aquela modalidade que a empresa tem que contratar só para passar as mídias deles, como geralmente são essas lojas aqui do shopping. E vão cobrar por isso. E você vai cobrar por isso, vai receber por isso. Tá certo? Quer saber mais? Aqui embaixo, tem o link do nosso treinamento, para quem quer iniciar no Mundo Indoor. Aqui tem a e-book, o dia da Mundo Indoor. Depois você tem o treinamento, que é o treinamento que bateu mais de 100 mil em venda na plataforma da Eduist. Já falei sobre isso. E, se você quer ser um franqueado, usar a marca, é que você vê aí no peito, ter um suporte, um treinamento, consultoria, um grupo do WhatsApp. E tudo aqui que a gente pode fazer para um parceiro. Então, aí vem aí no meu privado, o WhatsApp está aqui embaixo, Cristiano, eu quero ser um franqueado com os TV também, cara. Eu quero começar com a marca que já tem aí no hall aí no mercado, aqui na minha cidade, independente de tamanho, pessoal. Eu já tenho experiência aí com cidade, com 3 mil habitantes, com 5 mil, então, quebrou paradigmas, que eu achava que TV em dó só rolava em cidade, pelo menos aí, com os 30 mil habitantes, e não, e foi bom, e meus alunos quebraram isso de mim. Então, hoje não tem tamanho não, né? Tendo loja, se tem loja, tem cliente. Se tem alguém, cliente comprando, então tem consumidor de TV em dó. Beleza? Vamos para a segunda parte do vídeo, que agora eu vou filmar os estabelecimentos aqui do shopping. Acompanha aí! E aí 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 Aqui é no cinema TVs horizontais E aqui as TVs vertical Uma programação dos filmes de dias e horários Muito top Então aqui você tem várias modalidades aqui dentro do cinema Horizontal e vertical E essa marca ali pessoal Vocês devem conhecer É a nossa assinatura ali É por TV Então aqui você tem várias modalidades aqui dentro do cinema Isso é um telão de LED indoor Com a publicidade Para fechar essa volta aqui dentro do shopping Vou mostrar aqui um quiosque Com TV indoor Joias Muito show E para a gente fechar aqui Vamos aqui na Burger King Aqui já tem um Um padrão diferente Usam telas na Vertical Com o Zambuco Vamos dar uma geral aqui Para a gente finalizar o vídeo Então pessoal Se inspire aí Para colocar na tua cidade Na tua empresa Na tua região Ah Cristiano Como é que eu faço? Fala com a Ecos TV Vão fazer aí